Fala galera e bem-vindos ao Fiat TF2, Transport Fever 2 E hoje, nada mais nada menos, vamos continuar com essa aventura sensacional aqui no Transport Fever Mas antes galera, não se esqueça de sentar o dedo no like aí pra dar aquela força pro Huggs Porque o like de vocês é bem importante E outra coisa, galera, o Transport Fever tá acabando, tá faltando aí 12 anos pro Transport Fever acabar E galera, deixa nos comentários qual é o outro jogo que o Huggs deve trazer aqui De preferência um jogo de simulação de empresa, algo do tipo, simulação de escola, alguma coisa Parecida com o Transport Fever, seria algo bem legal pra gente aí Então deixa nos comentários aí que jogo a gente deve trazer aí Prison Architect, algum jogo assim parecido, né, acho que vai ser bem legal Vamos lá então, vamos começar aqui, como sempre a gente olha aí Os veículos que estão dando perda, né Vamos começar aqui da linha azul Linha 62 Transporte tá abaixo Mas eu não posso mudar isso aqui, isso aqui eu vou ter que deixar do mesmo jeito Linha verde também 20 pessoas aqui E uma pessoa aqui Linha verde também não tem jeito Vamos dar uma olhada O avião da linha azul Ah, esse avião aqui, galera, provavelmente agora ele já começa a voltar a funcionar, hein Já tem carga pra ele aqui, ó Já montou a carga e tá indo embora Sobrou até carga, galera, ó Sobrou um pouquinho de carga aqui, família Então eu posso colocar mais um avião pra fazer esse transporte aqui agora Porque sobrou mais carga aqui Então já posso pegar um avião pra fazer esse transporte aí E tá sobrando carga aqui em cima também Tá sobrando carga pra tudo quanto é lugar, cara Nós começamos a desvaziar a fábrica Mas ela ainda tá muito cheia Vou ter que tacar mais, no caso, mais troncos de árvore aqui Dá uma olhada no próximo Linha 14 Caramba, a linha 14 sempre dava lucro pra gente Agora ela tá perdendo dinheiro Estranho, hein Vamos lá pros veículos em estado medíocre Esse daqui, galera Eu vou fazer com um timelapse Nossa, bem que é só um trem só Não vai precisar nem de timelapse Vamos lá trocar esse trem, então Vamos ver onde que ele tá É a linha rosa Ele faz o transporte Dessas cargas, né Do lado de cá Pro lado de lá É... Vou ter uma cara Eu tenho que colocar mais carvão aqui nessa fábrica Dá uma olhada aqui se tá sobrando carvão aqui Nem tá sobrando carvão aqui, ó Será que tem mais uma fábrica de carvão aqui perto? Eita, galera Nós temos... Ah, tem uma fábrica de carvão aqui em cima Que sorte Vamos pegar alguns veículos aqui Vamos criar uma estação Nessa fábrica de carvão aqui E vamos mandar esses cinco veículos Pra essa nova rota de carvão É... Beleza Só tem que aumentar a velocidade dessa via aqui também Pronto, já aumentei a velocidade da via também Todos os nossos caminhões já estão sentindo a fábrica lá Isso é muito bom E a gente vai começar a reabastecer isso daqui Se vocês olharem aqui, galera Tem 2.468 de ferro e só um de carvão, então Nós temos que abastecer isso aí rápido, hein Vamos trocar o trem lá, então Vai O pagão tá voltando cheio Ah, sim, cara Entendi O pagão tá voltando cheio, galera Porque não tem lugar pra esvaziar o pagão Cara, nós estamos com um pepino na mão Um pepino gigante aí agora, hein Deixa eu trocar o veículo aqui logo Pra consertar esse pepino aí Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza Já afetuamos a troca Vou clicar ele aqui Vou fazer o seguinte, ó Na hora que ele sair daqui Ele só vai carregar Ferro Não vai carregar mais nada Ele vai carregar só ferro Tá, ele conseguiu carregar todos os vagões Mas agora os caminhões já vão chegar com mais carvão ali Então aqui, hein Já foi O nosso problema aqui já foi É... Esse trem, cara Ele tá vindo lotadaço, hein Tá vindo muito cheio Vamos lá, então Vamos continuar, então É... Mais um veículo medíocre aqui Vamos trocar os dois logo de uma vez Tá Vamos lá, então Essa parte que eu já acabei É... A única coisa que eu tenho que olhar aqui É a madeira, galera Madeira Eu não sei se a madeira tá sendo suficiente Talvez eu precise colocar dois aviões Pra... Carregar a madeira aqui Ainda tá chegando muito ferro, cara Chegando muito ferro e pouca madeira É... Então O escoamento também, ó Da linha aqui também Já ficou cheia Deixa eu ver se algum Se alguma cidade lá em cima Precisa É... Dessas ferramentas Não, né Nenhuma cidade lá em cima A não ser essa daqui Nenhuma das cidades lá em cima Precisa da ferramenta Dá uma olhada aqui Tem muita madeira aqui também Então tá na hora de eu comprar Mais um avião de carga Se eu não me engano Eu comprei um 757 Ele cabe 51 Só deixa eu dar... Só deixa eu dar uma confirmada aqui Preciso dar uma confirmada Qual foi o avião que eu comprei Um 757 Ele leva 51 Vou colocar mais um 757 Solta o poleve aqui Que leva mais que o 757 Pegar mais um 757 E vou colocar ele na rota Qual é essa rota, hein Que é a rota amarela, né Colocar ele na rota amarela Pronto E eu preciso colocar mais caminhões Pra desembarcar essa madeira Que tá aqui Então deixa eu comprar mais uns dois caminhões Olha, cara Isso aqui virou uma bagunça Aqui agora, hein, família Nossa senhora Amarela também Amarela 79 Quantas ferramentas a gente tem aqui? 67 Eu acho melhor Eu acho que o que tá levando peças pra lá Um 737 Talvez esteja na hora de eu mudar ele pra um 757 Talvez esteja na hora de eu fazer uma mudança aí pro 757 Porque ele leva 50 peças Ele vai levar muito mais peças Do que o 737 Olha, ele pegou 20 peças e sobrou 47 Vamos fazer a troca então O bicho aqui começou a pegar, família É avião descendo Avião subindo Toda hora É muita carga Muito passageiro Esse aeroporto aqui, cara Ele funciona Muita coisa Eu tenho que ficar de olho nesse aeroporto aqui Porque esse aeroporto Ele tá funcionando A todo vapor, cara Todo vapor Vamos lá então Vamos ligar mais uma cidade Essas duas cidades aí estão ligadas Essa tá ligada nessa daqui E agora nós vamos ligar essa cidade A essa cidade aqui Deixa eu dar uma confirmada Ó, ele precisa de peças, cara É interessante, ó Eu ligar ela tanto com um trem Quanto ligar ela com Tanto com um trem de passageiros Quanto com um trem de carga Então vai dar aquela ajudada aí Vamos lá então Vamos ligar essa cidade aí Vamos lá Enquanto eu vou ligando aqui Vocês vão ficando com um timelapse E eu já volto Vamos lá Vamos embora Play a game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble Now wake up Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working now Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Because it's everything You can mold, shame, find almost anything All it takes is some time And some clarity To find your identity It's mind over everything Pronto galera Já ligamos aí os trens O trem do lado de cá já foi E o trem do lado de cá também já foi Agora nessa etapa aqui Eu só preciso construir um estacionamento de trens Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer esse estacionamento Vou fazer uma... vou pular de cá Vou construir estacionamento aqui Beleza Agora o negócio é o seguinte Eu vou precisar de um caminhão Que faça o transporte daqui Até a estação Aqui na estação eu vou colocar no caso Um ponto de coleta de mercadoria Beleza Então eu vou entregar do aeroporto aqui Tranquilo galera Então nós vamos fazer um novo trem Vamos começar pelo trem de passageiros É... vou comprar aqui Deixa eu ver os trens que tem aqui 125, 300, 130, 280 Leva 162 passageiros Cara é muito passageiro Eu não preciso disso tudo não Então vamos lá Vamos comprar um... vamos fazer um trem aqui É... esse trem provavelmente galera Como todo trem ele vai começar dando prejuízo Depois ele já deve entrar aí É... no caso Ganhar... dando lucro depois né Então vamos lá Já coloquei o trem pra rodar Deixa eu fazer um gerenciamento nessa linha O gerenciamento da linha já tá perfeito E agora eu vou colocar o outro trem Que é o trem de carga né Que vai levar as peças Galera aí que tá chegando no canal aí pelo transporte Fever Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra receber mais notificações desse canal fabuloso Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo E deixar aquele like maravilhindo É... trem de carga Ele vai levar peças Comprei o trem errado Tá... ele vai levar peças Então é o mesmo sentido Ele vai levar peças Opa Daqui Pra lá Tudo tranquilo E... eu acho que as... a... a empresa aqui né Já tá aqui perto Deixa eu dar uma confirmada É isso mesmo A empresa já tá ali Então a gente já vai Entregar ali direto Não precisa nem de caminhão Pra fazer essa entrega A única coisa que a gente precisa No caso É que os nossos aviões agora Comecem a levar peças também Vamos dar uma olhada no nosso avião Ainda sobrou 71 peças Cara, aqui tem avião pousando e levantando a todo segundo Esse avião aqui galera é o avião que tem que levar peças Vamos dar uma olhadinha nele aqui Vamos dar uma gerenciada nesse avião Colocar ali pra carregar também peças Vou colocar ali pra carregar também peças É... deixa eu pensar aqui galera O que é isso? Vou fazer um upgrade aqui também. Tá, vamos esperar um pouquinho pra ver se as peças começam a ser transportadas pra lá. Eu acho que lá já vai começar a pedir peças, né? É só, no caso, esperar mais um pouquinho aí pra gente ver se ele começa a pedir peças. Assim que ele começa a pedir peças, a gente já começa a fazer a entrega das peças também. Pra esse aeroporto aqui. Ah, galera, eu esqueci de uma coisa. Ele não vai entregar a Hugs. Por quê? Você não colocou um caminhão. Vou colocar um caminhão ali. Eu tenho que colocar um caminhão pra que eles possam pedir as peças. Se eu não colocar caminhão, eles não pedem. Então vamos colocar aqui. O cara aqui não tem estação de carga. Vou colocar uma estação de carga aqui, então. O aeroporto aqui também é muito movimentado, hein, família? Dois aeroportos mais movimentados aí é aquele e esse daqui. Vou comprar o caminhão aqui. Pra ele fazer a entrega daqui, aqui. E ele vai levar, no caso, peças, né? Agora é só uma questão de tempo. Então, beleza. Só uma questão de tempo pra isso aqui começar a funcionar. O aeroporto aqui... Cara, olha a linha rosa, família. Vocês lembram que a linha rosa era a linha que a gente tinha mais prejuízo? A linha rosa agora, cara, tá rolada, hein? Ela chega aqui também? Chega. Vou colocar mais um avião na linha rosa. Saindo daqui. Cara, eu tô com medo de congestionamento de avião, galera. Tem tanto avião aqui que eu tô com medo de congestionamento de avião. É... Vou colocar aqui um 757 pra fazer a rota rosa também. Beleza. 153 mil. É muita grana, dá pra gente fazer muita coisa. Olha a linha azul aqui também, velho. Nossa senhora. Linha azul aqui tá lotada, família. Vou gerenciar aqui também. Eu acho que eu vou trocar por um daqueles... É... Eu vou trocar por um desses... Trem balas aqui, cara. 300... Vamos trocar isso aqui por 280? Caraca, olha o tamanho desse trem. Vamos comprar? Galerinha, o trem é muito grande. Vamos ver se eu consigo fazer um upgrade nessa estação aqui. E ele já tá todo cheio, ó. Eu acho que não foi uma boa ideia, cara. Eu acho que não foi uma boa ideia, mas... De vez em quando você tem que fazer umas loucuras. Aí tá o nosso novo trem. Nosso trem bala, rapaz. Agora nós estamos com um trem bala aqui. Deixa eu acelerar. E foi-se embora. Ele não vai conseguir chegar a 280, né? Ele não conseguiu chegar a 280. Fazer um upgrade nessa estação aqui também. E aí E aí O trem é muito grande, família. Olha ele voltando aí. Eu posso dar uma diminuída nele depois. Vamos lá, então. Vamos ver os lucros aqui. As perdas. Linha 62. Linha 64. A gente já conhece. Linha 87. A gente acabou de fazer. E a linha 89. Também que a gente acabou de fazer. É... Tem que dar uma olhada Para ver se os aviões Eles estão levando A carga que a gente precisa Lá para o outro lado. Cadê os nossos 757? Vou dar uma procurada No 757 aqui Ó A carga ali Já deu uma diminuída bacana Eu dei uma diminuída Nesse trem aqui Não lembro se foi esse trem Ou se foi o outro trem Eu acho que foi o outro trem É, eu dei uma diminuída Eu coloquei 3 de madeira E 3 de... E 3 de... De ferro Mas eu acho que 3 de 3 Eu acho 3 barra 3 Eu acho que tá bom É... Agora eu tenho um outro problema E é o seguinte Eu precisava Que esses caminhões É... Levassem a carga Para a linha Amarela Se eu não me engano, né? Só que eles não estão Querendo levar, cara E o pior Eu não consigo aumentar Mais esse aeroporto Opa, consegui É... Carga Vamos colocar um pote de carga Aqui do lado de cá Vai Não entendi Por que sumiu dali? Cara, não entendi Eu não apaguei a linha Tá Beleza Então o amarelo tá do lado de cá E a azul tá do lado de cá Aqui eu vou colocar No caso Eu vou destruir Esse daqui E vou colocar mais um de passageiros Do lado de cá Tá Então... Vou gerenciar Vou trocar a linha verde Para a número 2 Ali Então cada um aqui De passageiros Tem um avião Específico É... A linha Olha que bizarro Família A linha azul E a linha amarela Também tem seus negócios de carga Aqui também Bizarro que tá apagando ali Não entendi Deve ser um bug do jogo É... Então... Agora é só esperar Abastecer aí Os itens ali Cara, que bagunça, hein? Caramba Esse aeroporto aqui Tá um deus nos acuda E vamos esperar também Que a linha amarela ali Comece a entregar a carga Que eu tô pedindo Galerinha A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que participaram desse vídeo aí De transporte Fever Isso aqui tá uma loucura, cara Tá difícil até de fazer upgrade É... Na nossa... No nosso sistema, né? Por causa que isso daqui Tá uma loucura, cara Tá uma anarquia isso daqui É muita coisa pra fazer É muita coisa pra mexer É... Então tá dificultando bastante A nossa vida aí Mas conforme for passando o tempo A gente vai melhorando isso daí Eu tenho que ter Dá uma olhada ali No nosso trem bala Pra ver se ele não tá saindo vazio Pegando aqui agora Cara, eu vou tentar Dar uma diminuída nesse veículo Esse veículo tá muito grande Vou tentar tirar Não tem como tirar Eu queria tirar pelo menos Dois vagões Eu queria tirar pelo menos Dois vagões desse trem bala aqui Mas não tem como Sacanagem Sacanagem É... Tá, então vamos deixar do jeito que tá mesmo Depois eu vejo o que que eu faço Mas provavelmente depois a gente vai ter que trocar esse trem, galera Ele não vai aguentar sustentar aí É... Por muito tempo, né Ele é muito grande E ele é muito rápido Então galerinha que tá chegando aí Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra receber mais notificações Esse canal fabuloso Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo E deixar aquele like Maravilhoso Pra dar aquela força aí pro Hugs E mais importante ainda Não se esqueça Daquele like Sensacional Galera Próximo episódio Eu vou ter que dar um jeito Nesse aeroporto aqui também É... Esse aeroporto aqui Eu vou ter que dar uma melhorada Tirar um pouquinho do rio aqui Talvez Pra... Pra gente conseguir Eu acho que eu já vou ter que conseguir Fazer isso aqui Dar um upgrade nesse aeroporto aqui também Como vocês estão vendo, cara Esse aeroporto aqui também Tem um movimento muito grande É avião subindo Descendo Toda hora É... Tem mais de... Tem mais de 5, né Tem 3 de passageiro E 1 de carga aqui Então é avião Todo segundo Então tem que melhorar essa parte aí Da aviação aqui desse lado também Porque... É muito avião É avião Toda hora Então tem que melhorar isso aqui também Então, galerinha Fui Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau